Fala vizinhos, tudo bem com vocês? Galera, semana passada a gente falou um pouquinho porque que a gente andou sumido no youtube e hoje vai complementar o que que a gente tinha falado. Então quem quiser saber um pouquinho já está no vídeo anterior e vamos completar agora que hoje é tudo sobre ela. Como vocês viram na chamada do vídeo né pessoal e essa semana eu larguei meu emprego e a gente não quis contar antes pra vocês porque é uma coisa que ainda estava sendo concretizada, foi uma decisão difícil e esse é, não podia postar antes da chefe, imagina a chefe descobre os vídeos pela internet. Então a vida estava muito agitada essa minha vida profissional estava bem, bem difícil e foi uma decisão difícil que eu tomei porque eu já estava nesse local há sete anos, toda minha carreira profissional ela é lá e pra quem não sabe eu sou pesquisadora, sou química, só que eu já tinha um tempo que eu estava querendo mudar um pouco o foco da minha vida profissional. Principalmente porque, antes de tudo pessoal, eu adoro esse lugar que eu trabalhava, eu amo, tanto que tudo que eu aprendi até hoje era lá, então sou muito grata a tudo e todas as pessoas, tanto que a decisão que eu pedi pra sair a minha chefe super entendeu né, foi meio tranquilo. Só que assim pessoal, eu era bolsista e não tinha plano de crescer, então como eu já estava lá há sete anos Não existe carreira né galera, uma pesquisa assim, a não ser que seja concursada né É, infelizmente assim, até uma crítica, eu posso fazer porque eu estou na área, a pesquisa não é muito valorizada no Brasil né, e por mais que a gente goste, eu sou pobre né, eu também tenho que correr atrás do meu dinheiro, essas coisas assim. Então eu pedi pra sair porque eu queria me ficar em outra parte da minha carreira, eu não vou deixar de ser química e provavelmente vocês chegaram até aqui com a pergunta de a Viva tá largando o emprego pra poder morar na estrada? Pessoal, não é, não é nosso caso, teve uma época que a gente chegou a pensar né, sobre isso. Na verdade a gente nem dispensou não galera, a gente tem a nossa casa fixa e a gente não vai por enquanto largar tudo, a gente também não fala que não, porque a gente gosta muito de viajar né. Desde que a gente começou a montar um motorhome até agora, tanta coisa modificou a nossa cabeça e eu tenho certeza que a atitude que eu tomei de pedir demissão, o motorhome tem a ver sim, não, não talvez, não, diretamente sim, não é por causa dele que eu vou sair, mas ele me ajudou a tomar essa decisão, é uma coisa que eu já queria, eu já tinha um bastante tempo né amor? É, eu acho que a estrada a galera faz a gente às vezes tomar coragem com as atitudes né amor, que faz pra gente, assim, faz você tomar uma coragem às vezes de você cair um pouco pra você conseguir subir depois, então você toma essa coragem às vezes de sair de um emprego pra conseguir, pra conseguir galgar algo que seja mais feliz pra você ou então. É, assim, é igual que eu falei antes, eu não era triste lá, mas assim pessoal, eu moro longe do trabalho, eu já gastava duas horas pra ir, duas horas pra voltar do trabalho, agora com a pandemia a condução ainda ficou pior, então era duas horas e meia, num trem hiper lotado em pé, são duas horas e meia pra ir, duas horas e meia pra voltar. Se vocês fizerem a conta aí, olha, a menina da era dos cálculos, eu perco mais de um dia na semana só indo trabalhar. Então o motorhome, ele incluiu uma parada na minha vida, né? Já o cálculo, né? O motorhome incluiu uma parada... Cinco horas por dia, que ela fica no trajeto. É, o motorhome, e assim, são cinco horas perdidas, eu não posso estudar, é difícil editar vídeo, criar pra vocês, eu chego em casa cansada, e o tempo do final de semana, né amor, que a gente queria colocar pra vocês que, ah não, dá pra ter motorhome e trabalhar, o tempo do final de semana eu ficava cansada, porque eu dormia pouco, eu queria dormir, então se eu tenho outra coisa além do trabalho, eu não conseguia, não conseguia fazer atividade física, né amor. E eu acho que o motorhome trouxe muito isso pra mim, que você tem que cuidar da sua parte da saúde, e da sua felicidade também, você tem que fazer o que você... É, o que eu quis dizer, na verdade, a estrada é exatamente isso. É, o que você gosta, assim, não adianta você ganhar dinheiro e você não tá saudável, você não ter tempo pros familiares, pros amigos... É, e geralmente quando a gente tá fazendo muita coisa, né galera, ao mesmo tempo, essas coisas não ficam bem feitas. Sim. Então, às vezes é bom a gente reduzir um pouquinho pra poder fazer um de uma maneira mais... com mais qualidade, né? É, e foram... Assim, a mais você passar cinco horas em pé, ou duas horas e meia pra ir, e aí você chega o trabalho em pé, entendeu? Aí você fica cansado, e mesmo que você goste, ó... Cara, eu amo o trabalho, acho que por esse motivo, o laboratório... Por esse motivo que eu e o Bruno também decidimos que a gente não ia largar tudo no momento, porque o Bruno gosta do bombeiro, daquela atividade prática, e eu também, eu gosto do laboratório, de estar no laboratório. Mas como não tinha estabilidade, como eu não tinha possibilidade de crescer... E a Bolsa... É, plano de carreira. E a Bolsa tem um problema também que não é certo te pagar. Eu, tipo assim, não estou reclamando porque eu sei que emprego está difícil, que tem muitos empregos assim que não é certo você ganhar no bem seguinte. Nem tudo tem estabilidade, né, galera? É igual... Ela não está reclamando da estabilidade em si, mas às vezes mais é saúde desse tempo todo que ela demora até chegar ao trabalho, e a carreira, né, galera? Porque eu acho que nós dois somos assim, né? A gente está num lugar, mas a gente sempre procura aquele algo a mais, né, galera? E quando você é travado ali, a gente tenta... É, tanto que assim, não... Desvirtuar pra outros cantos. Não é ser metida nem nada, assim, tanto que a minha chefe falou, Ah, essa vaga realmente, ela chega uma hora que você está estagna, né, você para, você não cresce, e concorda. E falou, né, que concorda que eu tinha que ir pra um lugar que eu pudesse crescer. Ah, e foi de uma maneira super legal, né, que você saiu. É, foi tranquilo, entenderam, né, apesar de todo esse lugar ter todo o meu carinho, né, todo esse tempo que eu fiquei, não pode chorar não. É isso, então, assim, está um furacão aqui, por aqui, pessoal, porque eu estou tentando me dedicar a outras coisas, então... E o motorhome, a Ventura Tucura, também a gente não vai deixar de lado, mas no momento a gente não está largando pra viver na estrada, né. É, galera, e também é bom falar, né, que a gente não está largando pra viver na estrada, né, até porque eu ainda tenho um emprego fixo, e a Vivian também não está largando pra... Ela está largando pra fazer outros projetos, né, não está largando pra não fazer nada, digamos assim, né. Até porque eu não gosto de ficar parada. Então, ela já tem outras coisas em mente, né, amor? Sim. E, assim, é bom ter um apoio, assim, que o Bruno consegue manter a gente, claro, a nossa... Como é que fala? É, nós reduzimos, né, nossos... Isso aí já tinha sido estudado há um tempo, né, amor? A gente vem reduzindo nossos gastos e tal. Até que a gente fez um vídeozinho de minimalismo aí e tudo mais, galera. Tudo isso tem a ver, e tudo isso... É engraçado que o motorhome fez a gente também pensar nessas coisas, né? Sim, é isso que eu estou falando, assim, foi... Motorhome só não, é estrada, né, galera? A gente fala motorhome, mas é estrada. Foi um estupim. E é uma coisa que a gente conta pra vocês que... Ah, que foi até um motivo que a gente criou Aventura Pura. Ah, a gente estava em estudo, trabalho, em tudo. Então, tipo, isso contou. A gente falou assim, ah, vou passar o meu tempo todo trabalhando, o tempo todo em condução, e não faço mais nada no viagem, não faço o que eu gosto. Eu acho que tudo tem que ter um balanço. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar, assim, no que gostam, né? Mas eu acho que tem que ter o lazer também, atividade física, viagem... É, galera, e cinco horas em transporte público, é cinco horas perdidas da tua vida todo dia, né? Coisa que você pode dedicar às vezes pra um estudo, né, amor? Sim, sim. E, é, eu acho que é isso, né, amor? É isso, galera. A gente resolveu fazer esse vídeo aí mais pra falar agora que vão vir mais projetos, né, esse ano, né, amor? Sim, sim. Porque, graças a Deus, o meu trabalho é por escala, então não dá pra gente conseguir viajar mais. Nossa, eu tava muito alada com isso aqui, eu queria contar pra vocês, porque a gente tava sumido, e eu não tava conseguindo dar atenção, até por causa do trabalho não conseguia dar atenção no Instagram, no YouTube. Então, provavelmente, pessoal, isso vai dar uma melhorada agora. Eu, por mais que eu vou me dedicar a outros projetos, eu vou ter mais tempo pra falar com vocês também. É, e assim que a gente tiver com esses projetos um pouco mais sólidos, né, amor? A gente vai vir aqui falar pra vocês também. E, galera, é... O próximo vídeo, finalmente, a gente vai falar sobre o Ford Ka, porque a intenção já nesse início do ano é a gente falar um pouquinho que dá pra viajar com pouco. A gente já tem comentado sobre isso, só que a gente nunca mostrou o Ford Ka, nunca mostrou... Ford Ka não, todo mundo já conhece o que é o Ford Ka, mas da forma que a gente viajava, que era de uma forma muito simples, galera. Então a gente vai mostrar pra vocês no próximo vídeo e falar que pra quem tá nessa pilha, no início do ano, aí, às vezes, geralmente, a pessoa, quando começa o ano, dá aquela planejada, né, não, esse ano eu vou fazer, não sei o quê. Então dá pra ter essa ideia também. E se nada mudar, vai ser o nosso último vídeo antes da viagem, né, graças a Deus, porque eu tô ficando maluca sem viagem, ficando presa dentro de casa. E a Lili também, porque a Lili não aguenta, vai ficar em casa, quer passear e quer viajar. Então até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus. Tchau.